Sim, vamos que vamos, meus amigos e minhas amigas, depois de uma longa novela, enfim, termina esse capítulo final que demorou muito tempo no Vascão, está conhecendo o bancado do gigante da colina, peça aquela moral para se inscrever, é só apertar esse botãozinho vermelho, deixar aquele joinha, aqui tem notícia e novidade, todo dia do nosso Vascão, sempre com aquelas lives maneiras, que é o plantão da colina, inclusive quero lembrar a toda a galera que sempre está comigo aqui, que o plantão da colina, gente, durante o carnaval, ele não vai estar online, é, eu estou no passeio aqui, então, provavelmente, Deus permitir, na terça-feira a gente volta com o plantão à tarde, então, sempre com aquelas informações maneiras sobre o nosso Vascão, vamos que vamos! E o Domingão de Carnaval, meus amigos, após um sábado de muitas polêmicas envolvendo o nome da cria Andrei, aonde dividiu a torcida, uns estão a favor do jogador, outros não, mas tudo indica que o jogador vai mesmo ir para o Palmeiras, é, muitos falando, mas vale o destaque, a notícia que temos é que o jogador vai para o Palmeiras até o fim do ano, e, para os especialistas, até o fim do ano, no Brasil, ali no Vasco, ele já atingiria o número de pontos para ir para o Chelsea, mas, é, vida que segue, infelizmente, é um jogador ali que dividiu hoje a torcida ao meio, não se sabe o porquê, é, ainda a fundo, mas, o fato é, que está indo para o Palmeiras, que vai disputar o Libertadores, há informações que o Chelsea também queria, é, que ele fosse para um time de Libertadores, mas, vamos que vamos, o interessante é, isso aqui, ó, Vascão, quem ama, pode vir, tem vaga para você, e, falando nisso, o Vasco, agora em suas redes sociais, acaba de postar o avião, vindo de Buenos Aires, Capacito, é, meus amigos, o Capasso, ontem mesmo à noite, ele já tinha ali, despedido do seu clube, é, muita gente já falando que estaria tudo ok, e, realmente, o Vasco está ali, anunciando, Manuel Capasso, como seu novo zagueiro, agora, temos ali atrás, praticamente, fechado, o titular, Puma, Léo, Capasso, e, o lateral esquerdo, Piton, no caso, Capasso vai para a direita, Léo para a esquerda, esse o time do Vasco, vem se formando, ainda falta um camisa 5, é, um 10, e um ponto esquerda, a gente não pode esquecer disso, ainda tem essas posições carentes, além de outras posições na reserva, fato é que o Vasco começa na liga, o último jogo contra o Botafogo foi maravilhoso, o time dando liga, mostrando ali, que está crescendo de produção a cada jogo, e a torcida empolgando, que o time está dando liga, a formação do Marvieri está dando certo, e o mais legal, os jogadores compraram uma ideia, Pedro Raul, feliz da vida em estar no Vasco, recuperando, às vezes, ele está afobado, mas, Pedro, vai dar certo, calma o seu coração, meu querido, acima deles, meu Vascão, e o Vasco entrando no eixo, o Jair já voltando, e agora, quinta-feira, o Vasco, lá em Brasília, contra o trem, acima deles, Vascão, vamos que vamos, um excelente abençoado domingo para todos vocês, vamos que vamos.